A Associação Portuguesa de Tratamento de Feridas Vamos a seguir, vamos falar com a Ana Filipa, ela que vem da Associação Portuguesa de Tratamento de Feridas. É mais uma associação que nós convidamos a vir aqui ao nosso programa e lembramos que este é o foco principal, embora a gente traze aqui todas as artes, desde a costura, pintura, escultura, música, tudo, mas o foco principal é realmente dar a conhecer o trabalho que é desenvolvido pelas associações um pouco por todo este país. E, portanto, volto outra vez aqui a lançar este desafio. Se você faz parte de alguma associação, alguma instituição de solidariedade, um movimento cívico, mande-nos um e-mail, nós teremos todo o gosto em recebê-lo cá. Portanto, mande um e-mail para amanhãjotv.com. E agora então, já apresentaste as primeiras convidados, e agora apresentas a segunda convidada. É verdade. Então já temos aqui connosco a Ana Filipe. Olá, Ana. Olá, muito obrigada pelo convite. Obrigado. Obrigado por teres aceito. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Sei que houve um contratempo, porque não eras tu porque eras para vir. É verdade. Mas está tudo bem. Tudo bem, tudo tranquilo. Isto é direto, portanto, não tem problema. Não tem problema. É um bocadinho como a nossa vida, não é? É no fundo. Nós, enfermeiros, somos aptos a estas coisas de última hora. De última hora. E, portanto, já é um bocadinho. Pois, porque esta era, acho que aí, a última hora foi chamada para qualquer vida. Sim, exatamente. E, portanto, teve que ir. Mas ainda bem que arranjar um substituto, porque nós não gostaríamos de deixar de conhecer aqui a associação. Porque a Ana também faz parte desta associação. Sim, faço parte do grupo que é chamado o grupo de ciência básica de feridas e viabilidade cidular. Portanto, gostamos um bocadinho do grupo onde eu estou, especificamente, a origem e a base do tratamento de feridas. E depois existem os grupos que trabalham a especialidade da úlcera de perna, da úlcera por pressão, da úlcera maligna. Portanto, nós trabalhamos a base, somos um bocadinho transversais a todos os grupos. E depois existem os grupos que trabalham a especialidade. Eu, neste momento, estou no grupo base. Mas e como é que, quando e como, porquê que surgiu a associação? A associação surgiu especificamente há 20 anos. Faz este ano 20 anos. Estamos na comemoração e, por isso, inclusive, vamos ter um congresso que começa agora, na próxima quarta-feira, com os cursos pré-congresso. E surgiu há 20 anos com duas enfermeiras, a enfermeira Arminda e a enfermeira Anabella. E surgiu porque elas foram desafiadas a ir a um congresso de feridas em Amsterdão, em 1996, e perceberam realmente que nós podíamos fazer mais em Portugal. Nós estávamos ainda, portanto, a Europa estava um bocadinho mais à frente daquilo que se fazia em Portugal e era importante... É um bocado o costume. Exatamente. Mas que a gente ultrapassa. Exato, foi o que aconteceu, exatamente. E elas pensaram, não, nós temos que fazer mais pelas feridas no nosso país. E foi por isso que surge a associação. Portanto, surge no Porto. Hoje em dia é uma associação de nível nacional, de âmbito nacional. Daí a Associação Portuguesa de Treinamento de Feridas. Mas ela nasce com enfermeiros, especialmente da Zona Norte. E nessa altura, portanto, se nessa altura Portugal estava atrás daquilo que se fazia na Europa, podemos dizer que hoje em dia somos, felizmente, dos países da vanguarda daquilo que se faz em Portugal, na Europa e no mundo. Portanto, conseguimos dar esse passo. Não somos a única associação, mas realmente somos a primeira e... E a Ana é prós-graduada em feridas. É verdade. Isso é... A gente quando fala em feridas parece que é uma coisa tão simples, digamos assim. Como é que se faz uma pós-graduação somente ali em feridas? Isso é verdade. Porque todos nós... Todos nós já tratámos feridas, não é? O amigo dele andava sempre a arrancar as crostas. Por exemplo, no princípio, antes da Ana chegar... Não é um bom tratamento, acho que eu. É verdade, é verdade, não é um bom tratamento. Mas existem vários tipos de feridas. Existem as feridas mais simples, as quais nós normalmente não recorremos a um profissional de saúde, mas existem feridas que realmente que nós inclusive lhe chamamos de cicatrização complexa, ou feridas crónicas, e que às vezes podem perdurar nos doentes por 40, 50 anos. E portanto, estas feridas precisam de um acompanhamento especializado. Diabéticos, por exemplo. Diabéticos, pessoas com problemas de circulação nos membros inferiores, pessoas mais idosas, hipertensão. São fatores de risco que podem levar a que uma ferida, que é aparentemente simples, se torna uma ferida crónica, e que demora anos e anos a cicatrizar. E aí é que entra a importância do profissional de saúde. Não só nestas, por exemplo, há feridas agudas, uma ferida cirúrgica que precisa de ser manuseada de uma forma ascética, portanto... Sim, como esta que eu fiquei aqui a fechar a porta da minha carrinha, puxei, eu levei mesmo aqui. Bem, eu pus lá, vi a maçã que estou de lado, pronto. Deixa eu estar. Fui só dizer à minha mulher. Às vezes a sala do hospital já venha. Isso é uma ferida traumática que precisa de ser encerrada, efetivamente. Foi com um pence cola. Foi com cola, foi uma situação mais simples, mas essa é considerada uma ferida traumática. Depois temos vários tipos de feridas, isto só para contextualizar. Temos a ferida aguda cirúrgica, portanto, a pessoa que é intervencionada cirurgicamente, e portanto são a grande maioria das feridas que nós encontramos. Depois temos a ferida crónica. E se a cirúrgica quer dizer que tem que levar pontos? Não, quer dizer que a pessoa é operada e, portanto, resulta do encerramento da cirúrgica. É a cicatrização da ferida cirúrgica, não é? Exatamente, cicatrização da ferida cirúrgica, portanto, uma pessoa que é intervencionada e, portanto, depois é necessário fazer um encerramento cirúrgico, dar os tais pontos, mas depois de uma técnica que é controlada em bloco operatório, digamos assim. Depois temos as técnicas, por exemplo, nas feridas traumáticas, que precisam também ser encerradas, e aí temos o âmbito das feridas traumáticas. É porque, do lado do microfone, há uns microfones, são umas coisas. Desculpem, mas esta ainda não faz muito bem parte do meu dia a dia. Isto é uma coisa traumática, mas não é ferida. E depois temos outro tipo de feridas, como vos digo, que são as feridas crónicas, e são as feridas que acontecem principalmente nas pessoas idosas, mas não só, e há muito estigma de que realmente acontecem só nas pessoas mais velhas, mas cada vez mais. E dadas o nosso estilo de vida, portanto, e as comorbilidades que aparecem cada vez mais cedo... A nossa alimentação também. E o sedentarismo. Também, e o sedentarismo. Faz com que, por exemplo, haja pessoas diabéticas, há pessoas diabéticas tipo 1, portanto, que tenham igualmente risco, mas, por exemplo, cada vez mais a diabetes tipo 2 surge mais cedo. E, portanto, pode ser um fator de risco para que um doente com 40 anos, 45 anos, no auge da sua vida profissional, venha a desenvolver uma ferida crónica, e que, portanto, além de ser uma grande alteração na sua vida quotidiana, os encargos que isso depois traz, tanto a nível de tempo como a nível laboral, muitas vezes necessitam de internamento, e, portanto, este internamento depois traz toda uma série de alterações na vida da pessoa. Tem que ficar de baixa. E daí, para ir ao encontro da vossa pergunta, surgir esta necessidade. A Organização Mundial de Saúde define as feridas como uma epidemia escondida. Para termos noção, a prevalência das feridas complexas anda, ronda, mais ou menos, a prevalência dos doentes diabéticos. Só que a verdade é que fala-se muito na diabetes, mas fala-se pouco neste tipo de feridas. E, portanto, daí surgiu a necessidade de surgirem pessoas que têm competências acrescidas nesta área. Em Portugal não existem especialistas nesta área, nem médicos, nem enfermeiros, mas existem pessoas que têm competências acrescidas e que definem para aquela pessoa, consoante todas as suas comorbidades, portanto, consoante toda a sua situação, o melhor plano terapêutico. Isto não é o papel do enfermeiro, ou de um médico, ou de um farmacêutico, é o papel de uma equipa e é aí que entra o desafio do nosso trabalho diário. Como é que é o dia-a-dia da associação? Vocês recebem os pacientes através de quem eles vão ter com vocês? Vêm de clínicas, de hospitais? Vêm indicados por médicos? Como é que funciona? Essa é uma questão muito interessante. Há muitos doentes que nos chegam, mas nós não somos uma associação direcionada para as pessoas. Nós somos uma associação direcionada para os profissionais que cuidam dessas pessoas. Mas a verdade, e cada vez mais, e um bocadinho também graças às redes sociais, que hoje em dia têm um impacto tão grande, as pessoas nos chegam diretamente. E nos procuram. Nós ouvimos dizer que vocês têm profissionais que... E nós aí aquilo que tentamos fazer é encaminhar, portanto, todos nós que colaboramos com a associação, excepto algumas pessoas que já estão reformadas, mas todos nós que trabalhamos no ativo, portanto, temos enfermeiros que trabalham no norte, temos enfermeiros que trabalham no centro, no sul, e portanto, tentamos de alguma forma fazer o encaminhamento o mais próximo de nós possível, portanto, ao centro de saúde onde trabalhamos, para o hospital onde trabalhamos, dentro daquilo que for a área de residência da pessoa, e que é possível. Mas o nosso trabalho, o nosso foco, é na formação dos profissionais e na investigação. Nós temos protocolos desenvolvidos com algumas faculdades, e portanto, temos inclusive o presidente da associação, o professor Dr. Paulo Alves, que é professor, é docente na Universidade Católica, portanto, e temos parcerias muito estreitas, tanto de formação como de investigação, fazemos formação certificada, temos peritos representados na Europa, tanto na EPOAP, que é a Associação Específica das Úlceras por Pressão, como na Iuma, que é a Associação Europeia de Feridas, e portanto, também na associação que se dedica ao estudo das úlceras de perna, portanto, e temos estes peritos espalhados um bocadinho pelo mundo, digamos assim, e que nos ajudam a nós, que estamos no grupo de trabalho, tanto a trazer o que de melhor, e o que se faz exatamente na vanguarda, os resultados de pesquisa, e que também nos ajuda a nós a desenvolver os nossos estudos e a nossa investigação, de maneira a que a nossa formação possa ser sempre o mais atualizada possível, portanto, e é para isto que nós não fazemos duas formações iguais, porque entretanto sai mais um estudo, portanto, o nosso trabalho é um bocadinho este, recolher toda a informação, fazer a formação mais qualificada possível, para os profissionais, e depois dar este apoio, que é um bocadinho, porque não conseguimos dizer que não às pessoas, e esta não é como é lógico. E como é que seria? Muita gente pensa, se calhar, que a associação é quase como uma clínica, a pessoa vai lá... Mas lá está, eu penso que aí o juramento que se faz quando somos dessa área profissional, acaba por sair, saltar sempre ao de cima, não é? A pergunta que eu ia fazer era, como é que... Imagino que eu sou um enfermeiro, não é? E agora estou a ouvir falar da associação, e realmente dentro das minhas competências, eu vejo que sou deficitário nessa área, e que precisava de aprender um pouco mais, como é que eu chego até vocês? Ok, então temos o nosso site, onde tem sempre todas as formações que nós temos, e nós não fazemos formação a nível nacional, normalmente nós vamos também às instituições, se nos for solicitado, mas depois temos formações, portanto, no nosso calendário anual, que estão marcadas, portanto, podem ir através do nosso site. Mas tem que ser associado? Não, não tem que ser associado. Se for associado, tem benefícios, tem redução no preço que paga. Então há essa simbiose, não é? Sim, há essa simbiose. A pessoa pode participar, não sendo associado, mas pode ser associado, e tem os benefícios inerentes. O valor anual da cota são 15 euros, portanto, é um valor relativamente reduzido, e muitas vezes os preços das formações chegam a ser 50, portanto, chegam a ter uma retom de 50%, o que acaba por compensar uma pessoa que realmente queira investir nessa área, tendo em consideração que as nossas formações são formações certificadas, portanto, acaba sempre por isso. É só bem formais ou qualquer profissional de saúde? Qualquer profissional de saúde, sim, nós trabalhamos com todas as áreas, e inclusive a nossa associação tem um bocadinho todas as áreas, farmacêuticos, nutricionistas, médicos, podologistas, e acho que não me estou a esquecer de ninguém, espero não estar a cometer nenhuma maldade aqui em direto. Por exemplo, um fisioterapeuta também tem alguma... O fisioterapeuta tem um papel muito importante, por exemplo, nas mobilizações precoces de alguns doentes, por exemplo, no doente acamado, mas mais na área da prevenção da ferida do que propriamente no tratamento. Por exemplo, os farmacêuticos são extremamente importantes porque normalmente fazem parte das comissões de escolha do material de penso nos hospitais. Por exemplo, entre outras intervenções. Depois, o farmacêutico é a primeira pessoa normalmente a que se recorre. Eu fiz um golpe, eu não vou normalmente ao centro de saúde, eu vou à farmácia. Portanto, é importante que haja também alguma informação no sentido de encaminhamento. Portanto, às vezes no sentido... O que é que é passível de ser tratado por mim enquanto pessoa comum, enquanto até um profissional diferenciado, o que é que é preciso ser encaminhado? A CIDADE NO BRASIL Obrigado.